E aí galera do Conexão Tatuí, já estamos de volta dos comerciais e agora eu e meu querido diretor Emir vamos assistir junto com vocês a continuação do filme Fábio Fabuloso. O cara ganhou o título mundial, teve lá sua duas, três horas, quinze minutos de fama e agora? Pô, o Fábio não parou de inventar. Manobrando mais forte, surfando mais bonito, passando as baterias e ganhando o campeonato. Ele mostrou para o brasileiro que para você ser um surfista, um vencedor e ser reconhecido, você não precisa necessariamente ter aquele perfil característico de um surfista como todos nós conhecemos. Você pode ser qualquer pessoa e vencer na vida como surfista profissional e ser um brilhante surfista e até o melhor deles todos. Quando ele ganhou em Baritz, ele ganhou a contest contra Potts e foi um evento bastante interessante porque Potts defeated Kelly Slater. Bom, vamos voltar para um pouco de heats. Kelly Slater had blown away Brad Gerlach. Brad Gerlach foi o número um no mundo do mundo e ele teve um heat contra Kelly. Kelly blew him out of the water e Brad never came back. Next heat Kelly had Potts and Potts just psyched Kelly out to the point where Kelly didn't get away virtually. And then Potts and Fábio met in the final of this event and Potts was just the total animal in the water and was just harassing the hell out of Fabio. And in the end, he's dogging him all around the lineup. And in the end, Fabio just went stop and just hot set up. De repente, ele ficou dando a volta no Martin Potts. Ok, I'll use you as the priority boy. O gringo olhou e eu falei, esse maluco que fala uma língua estranha, se veste estranha, é um jeito todo diferente de ser, tá me dando a volta aqui, nunca aconteceu isso. O engraçado foi que o cara tava querendo me intimidar, porque em determinado momento, eu com a prioridade, e pô, se eu tenho a prioridade, eu pego a onda que eu quero, né, e o cara tava vindo me marcar, então, ou seja, eu com a prioridade, o cara vindo me marcar, tava querendo realmente me deixar nervoso. Só que ele não tava me deixando nervoso, eu falei, pô, qual é desse cara? Aí deu uma doideira na cabeça e eu comecei a virar em volta dele, a rodear assim. O que ele tá fazendo? Ei, esse é meu bar. E eu acho que eu tenho um campeão mundial jogando ping-pong na frente. Você quer olhar? Vamos olhar. Meu partner de ping-pong. Meu barman. Eu tenho um barman muito famoso. Um homem que serve beers. Um homem que ganhou 17 WCTs. E um homem que surfa contra Fabio Guevara muitas vezes. Pots, o que eu falo de Fabio? Eu falo de Fabio de lembrar os finais em Berets. Quando eu estava ganhando, e ele pediu um circulo por mim. E eu falo, o que ele está fazendo? E ele ganhou a primeira vez e ganhou a primeira vez. E ele ganhou a primeira vez e ganhou a primeira vez. Ah! Então, não muitas pessoas podem tirar isso de mim, mas ele é um cara especial. Ele é um cara especial. Que pena? Não precisa dar forte? Bem, vamos lá... Um pedido... Obrigado.